A venda de máquinas e implementos agrícolas representa mais de 90% do faturamento da Expo Inter. Carolina Rossato, presidente do sindicato das máquinas do Rio Grande do Sul. Há alguns anos a gente já vem observando crescimento ano a ano. Ano passado teve um bom faturamento e esse ano tem expectativa de aumento. Nós acreditamos que a feira vai ser positiva, que vamos ter um aumento. Ano passado tivemos um número de 1 bilhão 923 milhões. Esse ano com a estrutura de plano safra já que estamos trabalhando e com todas as entidades financeiras que conseguimos trazer para a feira, e acredito que vamos ultrapassar esse número. Quantos expositores esse ano? Mais de 130 expositores esse ano. Alguns já nas nossas áreas novas, que organizamos para atendê-los. Então, foi positiva a feira. A gente circulando pelo setor de máquinas percebe melhorias, tanto na pavimentação, na estrutura. Cita para a gente aí o que está melhor esse ano. O que a gente veio fazendo foi terminar toda a pavimentação da nossa área de máquinas agrícolas. Então, está toda pavimentada. Também fizemos uma reforma na área de entrada, na ponte de entrada. Também uma parte de toaletes e também algumas estruturas de drenagem e terraplanagem. E tem o espaço destinado à imprensa aqui na Casa dos Címeros, que também abriu esse ano. Sim, nós reformamos a Casa dos Címeros para atender também a imprensa. Então, tem uma área destinada à imprensa, para que eles possam cobrir toda essa inovação e todo esse investimento que a indústria faz para atender o homem do campo, aqui bem pertinho, dos estandes. A gente sabe que grande parte das máquinas e implementos são produzidas no sul do país. Aqui o Rio Grande do Sul tem várias fábricas, várias indústrias. Qual é a relevância desse setor hoje? Como que o sindicato observa o setor hoje? Está positivo? Está crescendo? A crise não chegou? Está se recuperando da crise? Eu acho que a indústria está se recuperando dos últimos anos que o Brasil enfrentou. Mas a nossa indústria aqui, gaúcha, de máquinas agrícolas, é uma indústria premium. A gente pode dizer que ela é premium por quê? Porque ela gera 25 mil empregos no nosso estado, diretos. São mais de 220 associados ao CIMES, o Sindicato de Máquinas Agrícolas do Rio Grande do Sul. E a gente exporta a tecnologia. Então, toda essa indústria, toda essa mão de obra, toda essa tecnologia, todo esse know-how, ela produz máquinas para o Brasil e exporta toda essa tecnologia para a agricultura mundial. O que vocês vêm percebendo do perfil das empresas? Muito investimento em tecnologia, conectividade? Muita tecnologia, muita inovação. A indústria se reinventa, então as crises vêm, ela se reestrutura e se reinventa para continuar crescendo. A gente consegue fazer já uma projeção do setor para o fechamento desse ano, talvez para o ano que vem já? Ainda não, acredito que ainda é muito cedo, mas todos os pilares para uma excelente safra estão positivos. Então, a gente pode esperar que talvez sim venha um crescimento. Acreditamos que sim. Tá certo. Muito obrigada, Carolina. Eu sou Elisa Malicheski, da 41ª Expo Inter, para o portal AgroLink.